Já é uma tradição que completa sete anos de sucesso, o encontro de carros antigos de contagem. Sempre no segundo sábado de cada mês, os tradicionais colecionadores de carros antigos se organizam para participar desse evento que reúne verdadeiras raridades. No último encontro que aconteceu no sábado, dia 12 de agosto, véspera do Dia dos Pais, o estacionamento da UNA ficou pequeno para o grande número de expositores. Música 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 Foi uma verdadeira festa, com direito a música ao vivo, barracas, food trucks e expositores de diversas empresas da região. Destaque para a recém-criada Brazón, parceira do Mistura Fina, e que representa uma fábrica muito conhecida em nossa região, a Max Filter. A Brazón foi criada para trabalhar com os produtos Max Filter em todo o território nacional, não só com a conhecidíssima e respeitada marca de filtros e purificadores de água, mas também na nova linha de produtos da marca, que inclui desde um simples filtro para a torneira, até a revolucionária linha de chopeiras que já começa a invadir o mercado Brasil afora. A Brazón, assim como a Max Filter, são parceiras do Mistura Fina, e em breve você vai passar a conhecer um pouco mais sobre essas empresas e seus produtos aqui no programa Mistura Fina. Música